E aí, galerinha! Quem fala é Kyoko Toro Hitokiri, com mais um vídeo pra vocês! Bom, resolvi trazer esse jogo e pareceu diferente. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês. É um jogo que é com episódios, tá? Então, felizmente não tem PT-BR, mas tem espanhol, então dá pra jogar suave. Vou estar jogando Full HD. Alto, alto, alto. Antibordas. E só, não tem muita coisa de configuração. Então, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Vamos no jogo, não é? Beleza, vamos... Isso aí é aqui. Pode ir mais arcar? Não. Bom... Hum... Bom, dá para não querer jogar algumas coisas só. Como é que é? Aqui lembra muito os clássicos de Silent Hill, Resident também. Hum... Aqui... A cama... O que nada vai fazer aqui? Aqui... E tem uma emergência? Isso é verdadeiro negócio. É... 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 Daniel Neuer. É... 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 Daniel Neuer, o velho ex-alcoholic, after real. É... 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 Even Friday evenings But if I could find Hasha I have a feeling my status at the company Would rise quite a bit After all he is the publishing firm's biggest star Let's cross our fingers And hope he's home Let's cross our fingers Ok, just a little bit of the story He looked at We have documents We have inventory Examinar We can combine What else do you have? Nothing? No And fast? Remember guys If you want to read the video Let's go fast The legends Is that music? I'd better take a look Ok Ponte de luz Is that someone playing a music box? I'd better take a look I'd better take a look I'd better take a look Tem a look But Anchor Do you have to be NEJU Pá de família, espelho... Uma radiola... Ok, documentos e objetos... Examinar... Girá-los... Ok... Hum... Interessante... O que... Como tem uma porta ali? É... Ó... Bastante coisa... Velha aqui... Tem moedas... O que é esse jornal? Não pega? Hum... Tem uma arma ali... É bacana... Você podia pegar ela... É... 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 Ok... Sofia... A gente pode escolher, Alexandre, Fonte de Luz Bela, Aline, Ramos? A gente pode escolher a Fonte de Luz Bela, não é muito pra mim, peraí. Velocidade, sigilo, força e liberdade. A gente pode escolher a Fonte de Luz Bela, não sei. Tá, como que a gente pode escolher aqui, hein? Tá, se tem serenidade, é bem alta, hein? Tá, vamos com ela mesmo. Vamos ver qual é que é. É interessante, hein, galera? É interessante. 28 de setembro de 1998. Ah, claro. Não usar lanterna, não quer, né? Quero ver o que é isso aqui. Dá pra entregar, não? Aham. Pô, mulher, abre o portão e vambora. Vambora, mulher, não é esquece não. Tá, eu tenho uma vela aromática. Tá, eu tenho uma vela aromática. Opa. Opa. Que coisa atrás não. Tá bem estilo, Silent Hill mesmo. Pra quem não conhece Silent Hill é um clássico. Um clássico jogo de terror. Eu sei essa velinha aí, não vai dar muito certo não, hein? Escuridão aqui é mata, hein? Dá pra ver o espelho, os mesmos quatro pra gente ter olhado. Eu tô repetindo aqui pra ver se mudou alguma coisa. Oh! Ah, legal! Preciso de uma chave, né? Pra quem tiver com fone de ouvido, vai dar pra escutar os relógios, os passos, tá? Então... Opa! Piano novo! Minha amiga, tá meio escuro aí, hein? Como é que você vai investigar uma casa com uma vela? É só pra desesperar a pessoa, né? Hum... Vou pegar uma porta aqui... Bom, se tem mais de um personagem... Aham... Provavelmente esses personagens vão morrer, né? Certeza! Se tem mais de um... Opa! Revisão de história! É, esses suspensos tá foda... Você só devia correr, né? Munheca... E correr seria tão bom se você corria... Não... Eu tô jogando na manete, tá, galera, hein? Mas a gente pode também pelo teclado, tá? Vamos ver se corre, mas... Ah! Corre sim! Tá, deixa eu ver onde é que corre na manete aqui... Faz isso não, mulher... Tá, isso aqui é a nota... Aqui é o inventário... Olha aí... Ah, tá... Beleza... Escorrei aqui porque... Mas fica difícil, né? Como é que eu vou achar a chave nessa escuridão, minha jovem? Me dá uma lice! Vou ter que pisolhar de novo, hein? Ok... Posso... Ah, você tá brincando que essa vela vai apagar... Não dá pra combinar, não? Ah, sério que você usou pra ficar no chão? Qual é, mulher? Você tá me tirando? Olha aí... A mulher usou o trem pra causar o trem no chão... Ah, não... Não... Agora já era, né? Fazer o quê? Há algo no counter... O que é isso? Tá, uma aliança de ferro... Fazer o tanto barulhinho, hein? Opa... Hum... Opa... Pura desligou a ser tomar um choque, hein, mulher? Opa... Esse aqui pro botar é full... Não, não dá para usar. Capeteira, não tem nada. Olha, tem um de faca, pega as facas, mãe. Não, eu quero as facas, pega as facas. Que daégua. Deve ter pegado as facas ali. Que desenho feio, meu jovem. Não dá para entender muito. Opa. Hum. Tá certo. Olha, você pegou o desenho? Bom, como que é um jogo de Snipe? É... não é aquela nova geração, a gente já sabe disso, né? Mas, tá interessante, tá legal. Você só vai num lugar perigoso. Vai ter uma lâmpada aí, acende a lâmpada aí, ó. Opa. Reserva de comida. Hum, lata de leite. Achei que era de leite, era de azeite, né? Azeite eu acho que queima, né? Hum. Mais nada. Mais essa musiquinha. Opa. Opa. Ok. O que é isso que tá na porta? Tá, então posso arrombar também. O que foi isso? Opa. 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 Cadê o negócio? Vou ter que voltar aqui depois Ah, tá, tem que segurar Ok Explorando o nível O que é o mapa, né Opa, cadê o mapa Cadê o mapa, minha jovem Não Eu não posso te pegar ou você Não Peraí Tem mais de um Tem 50, mas eu não sei se pode usar mais, né Ah, uso o resto da... Ah, tá ali, ó Posso usar mais dois Posso usar mais pontos? Tá, posso, não tem limite Tem só um Tá, vamos Quero escutar, não tem jeito não Tá aqui, não vai pro mesmo lugar, né Tem que ter a chave Acho que ficou mais escuro Meu amigo Meu amigo Meu amigo Se fosse você, eu saia fora desse lugar Não tem nada aqui Tem nada aqui Ah, tá Então, peraí Vamos usar Não Não Então, o azeite ali Não dá, não Aham É exigente, hein Que escuridão Ué, se eu fosse você, eu saia vazado dessa casa e ir embora Lagos, troço, tá lá Tem que tá prestando Opa Também era a primeira planta É, mas eu não tenho a planta, né, minha jovem Onde é que tem essa planta aqui Ó, o coração dela tá meio tremendo, hein O que o coração dela tremeu aqui Onde é que tem essa planta, não tem nada, não tem nada aqui Opa, opa Já é, ó Não dá pra ir aqui, não dá pra ir aqui Tinha opção aqui de ouvir, né Certo E isso Maleta Peraí que não deu nem pra ler Hum, uma lima de vento Tá certo Esquadra aí Opa Eu sabia onde é que tá essa chave, né Não Pô, mãe Desse jeito é difícil, né Não pode abrir porta nenhuma Bicicleta Bicicleta Uma toca Tem outra coisa aqui, não tinha? Hum, funcionamento da caldeira Não posso mexer Caixa velha de metal Hum Eu já te abri, né Inclusive Hum, hum Opa Essa aí é lazada aqui Vai embora, mulher Pegou uma coisa e tá matando aí Vocês ouviram o batimento cardíaco do coração, né Pra quem tiver jogando E for jogar esse jogo na manete A manete vai ficar tremendo Então vai dar aquele realismo ali também Acho melhor sair fora, hein, mulher E agora O que é que eu faço? Não tem chave? Como é que é? Tá mais Como é que faz? Pra esconder Vamos ter que esconder Mas Escuta o meu conselho, mulher Vai embora Não fique nesse lugar, não Esse lugar tá Não vai dar Não vai dar merda Já vim aqui Não tem uma dica Nada Será que se eu combinar Deixa eu combinar isso aqui Não posso usar? Aí Não pode usar também É difícil, hein Já vim aqui Livro Isso Vamos ter hack Não E aí O que é 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 E a sala? Tá certo. Tá, então... Usei o azeite pra poder abrir a gaveta que tava emperrada, né? Vamos ver que vai dar meia não que eu abrir com a porta. Vamos ver se mudou alguma coisa. Oh, 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 oh! Tem um barulho de criança, hein? Eish. Oi, ó. O telefone. Deve eu responder? Olá? Desculpe, quem é isso? Eu não entendo você. Nós não podemos partir a minha sala. O que? O que? É tipo de criança. Ele está na casa? vambora mulher vambora essa vela parece que está ficando mais escuro eu vou ter que fazer isso aqui da pra ouvir não não Vamos lá. Não, o jornal não pode pegar, deixa eu ver se tem algum salve, tenho salve, mas não era pra sair do jogo né, tá, então só guarda pra sair, ok, ou salve automático né, vamos ver, beleza, ok, Julia, hum, então essa porta não estava aqui antes né, é, mas vamos ter que entrar nessa porta né, não tem jeito, dá pra gente escutar, não né, e foi o rádio, vai ter que usar a chave novamente, ah tá, ele vai usar a chave de Finder, vamos usar, ué, na porta? então, nada, opa, tem um negócio vermelho hein, Daniel, é você? opa, tá, é a porta, bloquear a porta, hum, ok, 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 tomar precaução, oh, oh, Deus, o que aconteceu? o que estava puxando aquela porta? não, 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 vai que tem nada, ai, é, Parece que agora é subir, né? O jogo é um pouco demorado, mas eu acho que faz parte do suspense, né? Opa! O que é isso? Hummm... Calma, se fosse assim, saia vazada aí, mulher! Hummm... Opa! Hummm... O que é isso? Hummm... E nada! Tá, tem alguma coisa aqui... Ah, pode ser uma vez só, né? Hummm... Ok... Quarto de fuzis... Hummm... Cidade aqui, aqui tem que ter o quê? Será que dá pra usar com... Não, não dá... Quero o quê? Pintura... Aham... Pintura... 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 O que é que não dá nem para escutar, tá bom? Não dá para mexer, não. Está silencioso. Hum, bando de cozinha, eu vou combinar com alguma coisa. Ah, deve ser para acender aquela fogueira lá, né? Ah, a fogueira não, é... Tem um negócio aqui. Olha, o manete está tremendo aqui. Deve ter alguma coisa. O coração dela estava... Tu, 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 tu. É bastante nada. Vamos usar a chave. Vamos usar a chave. Ah, o coração está batendo, hein? Não tem luz na casa. Com certeza, se eu for abrir esse aí vai dar merda, né? É, tem alguma coisa aí. Vamos lá. Pum! Tô com vontade de abrir essa porta Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar uma Se eu deixo uma dessa aqui Não Peraí Não, isso aqui é do quadro Não, pra descer, mulher Esse Agora A gente tem Tem mais uma Tem uma chave ainda Tem um pão, tem um fósforo Esse pão tá com Tá com óleo, né? Será que dá pra meter fogo nele? Tá, vamos tentar Não dá pra escutar? Não, não dá pra escutar Tá, será que dá pra usar Beleza Beleza Fazer o pão sujo Tá Nada Nada Onde é que esse fuzil é desse negócio? O rádio também não dá pra ligar O armário ali também não tem nada Só tem a cafeteira Cadê? Cadê? Hummm Lenha! Aqui é o que mesmo? É armário lá! Opa! O coração te deu umas batidas! aqui agora nós temos que ir para aquele negócio de lareira né era para onde era para vamos usar lenha agora a substância substância posso usar não 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 a lenha já está ali não dá para pegar a planta não dá para pegar o quadro também esse jogo vai ser bem mesmo de vai ter que procurar as coisas e com calma bisoiar bisoiar mais de uma vez é um clássico lindos estilos clássicos está aqui a porta o 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 bom então é isso aí galerinha se vocês têm gostado ou não deixa aí nos comentários e é isso aí galerinha o 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